Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Bom gente, então vamos continuar aqui a nossa trajetória, a nossa jornada por Resident Evil Village. Lembrando que eu estou jogando o PS5. A gente já passou ali pelo portão da Beneviento, a gente já veio dali também no Castelo Dmitresco e a gente já colocou duas partes da Rose aqui dentro dessas cápsulas, né? Já colocamos aqui. Então agora eu estou com a chave de feto de quatro asas, então eu acho que já abre aqui agora. Então vamos lá, deixa eu ver como é que eu estou aqui de recurso. Eu comprei também uma coisa melhor também, uma maleta maior. E eu estou com essa espingarda que eu peguei, né? Aquela hora que depois eu fiz uma busca, já peguei. Então é isso. Vamos lá então. Hum, agora dá pra abrir. E conforme vocês viram no epílogo do vídeo passado, eu voltei na capelinha e tinha umas estruturas ali do que seria da equipe do Chris. Meu Deus. Tá louco? Tava falando de um susto. Como é que eu estou com uma banha hoje? Tá louco? Tá louco? Os ferimentos são graves, não vou durar muito mais. Consigo ouvi-lo se mexendo lá fora. Mal notou os tiros que eu dei. Parece que está brincando comigo. Não. Não é um lobo. Então é o quê? Acho que é isso que a gente vai descobrir aqui. Se não é um lobo, então o que é? Tá. É, tô até... Eita porra. E agora? Cadê o bicho? Está aqui ainda? Tá? Tá ali, ó. Misericraise. Passa devagar e entra nesse buraco aqui, ó. Meu Deus. Deixo uma caixa pra trás. Depois eu dou um jeito de voltar. Espero que eles não subem escadas. A gente está nessa casinha. Tá, aqui que tem aqui pólvora. Tem uma gaveta aqui. Não tem nada. Beleza, assim, eu me tranquei, né? Mas eu vou precisar sair. Uma hora eu vou ter que sair. Aí eu não sei se eu saio por aqui. Tem galinhas ali atrás. Vamos lá, né? Morrer, morreu. Tão tizuí, tão do que eu. Vamos dar uma vasculhadinha. Cadê o bicho? Nem sei mais onde ele está. Ah, tem um... Tem um basculho aqui. Ai, gente. Eu vi o braço do item. Achei que era eu. Não? Não é isso aqui? E agora? O bicho não dá pra matar ele com tiro, pelo jeito? Vou entrar aqui. Acho que aqui ele não entra. Não morre? Ele não morre? Bom, eu vou lá por cima e eu vou tirar aquela... Por aqui, acho que não vai rolar. Acho que eu vou por cima, vou abrir aqui a passagem e bora. Vamos lá, o item que lute. Literalmente, ele que vai ter que lutar mesmo. Não nós. Eita, olha a trilha de sangue. Calma, Ethan. Calma, Ethan. Calma, calma, calma. Não sei nem onde o bicho está. Mas... O barulho dele está bem assustador. Eu acho que eu estou dando a volta e estou me aproximando dele, gente. Eu não sei onde ele está. Meu Deus. Dá pra fechar as portas? Que saco, hein? Nossa, o Ethan está muito cagado de medo. É legal que a respiração dele representa a gente, o nosso estado de espírito, né? Aqui não tem nada. Deixa eu vir aqui já? Não. Acho que eu já vim aqui. Estou lembrando desse lugar. Estou lembrando do barulho do barulho do barulho do barulho do barulho. Está coberto com uma gosma, mas parece que dá pra quebrar. Vamos quebrar. Vamos passar, pelo amor de Deus. Nossa, que gosma nojenta. Está trancado pelo outro lado. Volta lá. Hum, tem uma escada aqui. Beleza. Então vamos. Então é por aqui. Reservatório, moinho do Morro. Agora a gente já passou pela Beneviento, Dimitrescu e agora Morro. Tadinho do porquinho, que dó. Mas é que eu preciso levar essas coisas para o meu amigo Duque. Laboratório. É, não abre mesmo com a... Aqui tem mais um daqueles puzzles de colocar bolinha. Tá bom. Mas não é aqui que a gente tem que ir agora pelo jeito. Então vamos entrar. Isso. Elevador do reservatório. Tá. Força aí. Eu sei que está difícil. Mas você consegue, querida. Eu tinha que vender essa shotgun. A outra antiga, né? Para não dividir também. E tipo, poder upar essa, né? Mas depois a gente faz isso. Que tipo de inimigo será que a gente vai encontrar nesse lugar? Tipo, a mina antiga. Essa mina... Na verdade é um reservatório, mas parece uma mina antiga, né? Aqui está trancado. Já deu para ver que ali tinha... Tinha uma chave, então a gente vai... Aquilo ali deve ser atalho. Aqui também, então. Pula o portão, Ita. Aquelas, né? Tá, vamos. Tá. Olha mais um frasquinho. Passa o braço ali por baixo e pega, menino. Isso faz. Mãe Miranda. Por você, eu faço qualquer coisa. Vou só pegar uma coisinha. Pera, 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 pera. O que vai fazer com a filha especial da mãe? Filha dela, não. Você tem algo a dizer? Como assim, filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta. Não me engana. Pera, pera, pera. Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu me saí melhor que eles. Com isso. Espera, só um pouquinho. Conversa, diplomacia, Ita. Você é burro. Fala demais. É, e tu esquece a diplomacia. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui... E daqui... Você... Não sai. Aperação. Ah, eu vou dar um jeito. Como faço pra sair daqui? É o que a gente quer saber também, Ita. Mas a gente vai sair. O jogo tem que chegar no final. Eventualmente a gente vai conseguir sair daqui. Legal o visual do local. Bem legal. Ok. Aí, ó. Tem um tesouro ali, bem lindo. Mas antes da gente ir no tesouro, vamos dar uma olhada pra cá, né? O que tem pra cá. Deixa a chave do barco no barraco da mina. O Hans morreu. Então, vamos ficar sem peixes por um tempo. Todo mundo sabe que a morte dele não foi acidente. Ele foi devorado por um peixe gigante com barco e tudo. Del Lago 2.0. Que agora engole barco e tudo, gente. Nossa. Coitado do Hans. Hans Chucrute. Será que dá pra pegar o tesourinho? Vamos ver se não é bait. Ah, não dá pra ir. Achei que dava. Vou ter que entrar no barquinho primeiro. Ah, então tá. Olha, eu não gosto muito do Del Lago. Essa da chave do barco. Ah, eu devo ter deixado aqui, né? Cadê a chave do barco? Bora pra cá. Ah. Formou a ponte certinha, hein? Que maravilha. Menino, Ethan, você não é tão azarado assim? Tão um pouco. Ai, meu Deus. Já tem bicho aqui. Dá pra subir. A chave. Ai, tinha um daquele protegido ali. Todo armado. Todo cheio de armadura. Minha tática é sair correndo. Quer saber se eu tenho algum plano? Meu plano é muito simples. Não tenho nenhum plano. Correr. Esse é o meu plano. Esse é o meu plano. Pronto. Nem sei se tinha mais coisa pra lá. Uma outra hora a gente vê, né, gente? Como diz a história. Uma outra hora a gente vê. Pronto. Eu não sou boa piloto de barco, tá? Porque eu nunca pilotei um barco. Então, aqui pra ser o bom piloto de barco no videogame, eu preciso pilotar um barco. Eu falei, tipo... Bom, já piloto tem um barco. Alguns nos videogames. Mas nesse jogo, não. Caraca. Tá, depois a gente dá uma explorada ali. Só ver o que que tem pra cá. Que merda é essa? Um local de pesquisa ou o quê? Que porra estão fazendo aqui? Não levanta, porra! Ethan? É surpreendente que tenha chegado até aqui. Chris! Seria uma pena se algo te acontecesse agora. Tá, Chris. Por que não? Você matou a Mia. Me mata e termina o serviço. Capitão, tem umas leituras de movimento por aqui. Melhor a gente ir. De que tipo? O que é? Não sei. Mas acho que ficamos aqui demais. E a Miranda percebeu. Ei, você disse Miranda? Vocês estão envolvidos? Não se mete, Ethan. Você não sabe da metade. E a análise da amostra? Com certeza é relacionada ao mofo. Mofo. Mutamisseta do set. Fica fora disso, Ethan. Fora do quê? Cusado! Que beleza, hein, gente? Parabéns. É dele, o Chris. Nossa, esse almorrou, senhora. Ele tem uns olhos, olha lá. Gente, ele lembra muito a Lisa Trevor. Não. Não. É justo. Eu devia estar com ela. Não, você. O que você está falando? Achei. Opa. Qual o seu problema, porra? Eu não vou aguentar mais. Ai, meu Deus. Ai, mãe. Por que? Nossa, lembra muito a Lisa Trevor, cara. Muito. Por que? Ah, pronto. Ele disse que a saída está alagada. Vamos ver por aqui. O que a gente pode fazer. Eita, tem um... Tem um bicho aqui. Ah, é o Duque. Eu estou... Gente, que barulho é esse? Ah, tem um desenhinho. Como operar a guarita do reservatório? Chuvas fortes podem acarretar danos à vida aquática local. Recomenda-se drenar todo o excesso de água da seguinte maneira. Mova os moinhos com uma manivela para mandar eletricidade à guarita. Puxe a alavanca na guarita para abrir o portão da eclusa. Bora. A manivela é velha e toda é ferrada. Parece que vai estourar a qualquer momento. Tomara que não quebre. A única outra que temos está lá no moinho 2. Ih, meu Deus. É moinho 1, moinho 2. O Ethan está lascado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o moinho 1. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Nossa, o lugar é todo cagado. Não quebra não. Vai quebrar, né? Lógico. Sério mesmo? Sim. Sério mesmo, Ethan. Pegar as carninhas, tadinhas. Cadê a outra que eu matei? Ou eu não tinha matado? Acho que eu não tinha matado, não. Não. O lugar tudo cai nos pedaços. Então... Pessoal... Tire. Tchau. Nossa senhora. Olha, já até forma a ponte certinha, hein? A Ritor, a Ritor, a Ritor. Passa, 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 passa. Isso. Meu Deus, tá balançando muito. Tá bom. Wow. Pronto. Cadê o bicho? Pode passar aqui. No meio dessa ponte. Ai. Nossa, que lugar nojentão. Não. Troca. Que medo. Ai, que nojo. Tá. 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 Ih, essa daqui tá cagadinha. Entra. Abaixo. Vai, 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 vai. Ui. Tá tudo pegando. Tá tudo com curto-circuito o bagulho aqui. Nossa senhora. Munição para Magnum. Boa. Não sei. Não sei. Ok. Não sei. Composta do lado. Não sei. Não sei. Popostavelmentehillão. Não sei. Misericórdia Tô nervoso no Brasil Misericórdia Sai daqui Misericórdia Ai, cai Tá, dá pra passar Vamo, vamo 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 Carregou Carregou Vamo 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 Coitado. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica com esse filho dela. Agora pra voltar pro Moinho 2. Mãe Miranda tá sendo bem tóxica. O que é isso? O bicho vai destruir todo o moinho dele na tua porta. Aqui tem coragem, né, Ethan? Se dependesse de mim, falava, tá bom, vai, fica com a Rose então, porque eu não vou ter coragem. O pai faz tudo por uma filha mesmo, né, gente? Coisa linda. Ok. O pai! 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 Azul. Aqui, azul. Aí, foi. Tava invertido a posição. Belezura. Acha a saída, tá. E eu vou ter que ir pra lá. Que legal. Esse peixe não serve pra cozinhar? Primeiro de outubro, dia ensolarado. Mãe Miranda me trouxe cinco gentes do vilarejo, bem como eu tinha pedido. Eu as fiz dormir com o líquido, então coloquei Cadou na barriga deles. Quero ver Cadou crescendo nessas barrigas. Já tinha visto esse negócio de Cadou. Dois de outubro, dia nublado, quatro das gentes do viralejo do vilarejo morreram de manhã. Um já virou quase licano. Mandei esse pro meu laboratório na montanha. Fracassei de novo. A mãe quer receptáculos fortes, mas nenhum serve. Vou precisar de mais gente do vilarejo. Ah, então é tudo morro que tá fazendo graça aqui, né? Sem vergonha. Sem vergonha. Olha que coisa feia, morro. Você que tá transformando a galera em licano com o Cadou. E aí? Sao. 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 É, ele é tipo o Salazar, sei lá... Sao. Uma vomitada daquelas... Ai 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 Ah, dá pra vir pra cá Ué, tô num lugarzinho tão pequeno aqui Que vai ser difícil Vai ser dureza, mas Aqui tá por ali Ai, eu tô presa Ah não, tô não Pensei que eu tava presa Vem pra cá Vem pra cá Quem tenta não faz nada Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Vem pra cá Oi Oi Porque você roubou minha filha Por isso eu te odeio Pô Deixa eu criar umas balas dessa Bichote vem aqui Eu não consigo jogar uma Uma bomba dessa aqui nele Eu não Não, tá tarde demais pra gente conversar, eu quis diplomacia, você não quis, então agora, agora eu que não quero. Desculpa, né, morrou, mas... Você não facilitou, tipo, não quis conversar, vacilão morre cedo. Isso aí, item dos meus, vacilão morre cedo. Gostei da batalha do Morro, gostei dos trechos dele, são bem tensos e tal, né, e ele tem bastante, ele tinha bastante carinha de arma biológica, então eu gostei. Batalhozinho pra gente, o que que tem aqui? Mãe Miranda me deu um jarro da Rose, ninguém gosta de mim, então achei que iam me excluir de novo, mas Heisenberg disse que é por isso que ganhamos uma Rose cada, não tem cerimônia sem todos nós lá, mas a mãe não pareceu ligar. Mãe disse que a Rose é um receptáculo, comum a mãe pode recuperar sua filha de verdade, mesmo ela tendo morrido há muito tempo. Mas se a mãe conseguir, o que vai ser de mim? Eu não sou o filho de verdade, ela vai me abandonar? Não, isso eu não quero. Não, 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 não. Não foi isso que ele quis dizer, mas enfim. Olha o tal do Cadô aqui, ó. Um parasita. Um resumo, é mais um parasita. Você está melhor do que eu imaginava. Quem é? Qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença. Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra. Eu admito, Ethan. Mas qual é o plano depois que conseguiu os quatro frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha. Está tentando ganhar minha simpatia? Até parece. Só não mato você, porque não vale a pena. Mas tentou. Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo. Vai lá, buscar meu frasco. Faça isso e pronto. Primeiro, volte para o cemitério. Babaca egocêntrico. Ah, tá. Facinho assim. Aham. Heisenberg, Heisenberg. Aqui não tem nada, então vá. Então, esse fetinho do símbolo é o Cadou. O fetinho do... Desse oculto, né? Ai, olha. Não sei o que esperar. Mas assim, a gente vai continuar no próximo vídeo. Então, fica ligado, hein? E aí, olha. Tchau. 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 Lá eléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Legenda Adriana Zanotto